E aí, banda de marombeiros? Meu nome é Leora Ujo, cara, e o vídeo hoje vai ser rapidinho. Tem muita gente mandando lá no e-mail que eu anunciei no último vídeo, perguntas sobre o projeto Cresce Leleu, perguntando se eu abandonei o projeto e tal. Então hoje eu decidi dedicar esse vídeo aqui só pra tirar dúvidas sobre o projeto. Só que antes da gente começar, eu queria dar uma dica foda pra vocês aí. A loja Profit, a gente tá dando 15% de desconto em todos os produtos da Max Titânio lá no site deles. Pra você pegar o desconto, a única coisa que você precisa fazer é usar o cupom hipertrofiando15. O cupom tá aqui na descrição e o link também vai tá aqui, só você dar uma conferida lá. E além de você ganhar 15% de desconto em qualquer produto da Max Titânio, você ganha um frete grátis pro Brasil inteiro se você comprar acima de R$299. Então pra você não perder, dá uma conferida lá, o link tá aqui na descrição. Então recado dado, vamos lá. A primeira pergunta que fazem muito sobre o projeto é quando e em qual categoria que você vai estrear. Bom cara, data certa do campeonato não tem ainda, até porque o calendário do IFPB Rio estreante não saiu, o calendário de 2015 ainda não saiu. Mas provavelmente vai ser por volta de abril, a gente tá apostando que seja meio pra final de abril aí. E como eu disse, vai ser no IFPB Rio estreante isso aí. E a categoria que eu vou entrar é Bodybuilding Júnior ou Juvenil, eu chamo da forma que você quiser, de 75kg acima. Ou seja, acima de 75kg. Por que eu vou entrar na Júnior? Porque a Júnior ou Juvenil é até 23 anos. E como eu tenho 20 anos só, eu ainda teria 3 anos aí à frente ainda pra competir na categoria Juvenil. A segunda pergunta que mais mandam lá no e-mail, cara, é com quantos quilos você iniciou o projeto e quantos quilos você está agora? É, todo mundo que tá acompanhando o projeto aí, se você não tá, até te aconselho, vai aparecer a lista de reprodução dos vídeos aí em algum lugar da tela, clica aí e acompanha. Eu comecei o projeto há 4 meses e um pouquinho atrás aí, e quando eu comecei o projeto eu tava com 88kg, cara. Agora, agora não, a última vez que eu pesei, faz mais ou menos umas 3 semanas atrás, eu tava com 101kg e provavelmente por agora eu devo estar em algo em torno de 104, 106kg. Acredito eu, que faz 3 semanas que eu não peso, eu não sou de ficar pesando muito, mas acredito que seja algo em torno de 104, 106kg agora. Terceira pergunta que mais mandam lá. Onde e em qual federação vai estrear? A federação, eu já falei, vai ser IFBB. E geralmente os campeonatos da IFBB aqui, estreantes, acontecem no Tijuca Tênis Club. Não sei se esse vai ser lá. Mas é muito provável que seja, e de qualquer forma, conforme eu for chegando perto da data aí, eu vou mantendo vocês informados, parte de inscrição, parte de ingresso, da data de tudo lá e o local, tudo certinho, pra vocês poderem comparecer lá também. Bom, cara, a quarta pergunta é que o pessoal mais enche o saco. Até o pessoal que não acompanha muito o projeto, é o que mais mandam no Instagram, mandam no e-mail também, o pessoal manda muito, e particularmente é a pergunta mais chata que tem, porque geralmente quem faz é quem não tá acompanhando o progresso. Quando você vai começar a secar? Como eu disse lá no começo do projeto, como eu disse em alguns outros vídeos, eu vou ficar em Booking até janeiro. Como o campeonato, a gente tá calculando que seja meados pra final de abril, talvez eu fique até final de janeiro em Booking. Por quê? Porque eu só vou começar a secar três meses antes do campeonato. Eu e o Felipe adotamos uma estratégia que nós vamos baixar o carbo, e a gente vai queimar o máximo de gutro que conseguir até janeiro. Janeiro a gente vai fazer um Booking pesado de novo, e aí quando bater três meses antes do campeonato, que a gente tiver a data certinha, a gente vai começar a realmente secar, fazer todo o trabalho de pré-context aí, que, como eu disse, vai ser três meses antes da data certa do campeonato. Então eu tenho até janeiro ainda pra engordar, eu tenho até janeiro pra ganhar peso e corrigir as falhas que eu tenho hoje. Próxima pergunta seria, você está ciclando para o campeonato? Assiste o vídeo que vai aparecer na tela aí agora e para de fazer perguntas sobre ciclo, cara. Assiste o vídeo aí e não enche mais o saco sobre esse assunto. E quem está fazendo parte da equipe no projeto? Bom, não tem uma equipe, equipe formada. Quem acompanha aí desde o começo sabe que o Jason foi o cara que deu suporte na parte do ciclo, mas de fixo, certo, somos eu e Felipe Marins. Eu sou o atleta e o Felipe Marins é meu coach. Entrou agora, recentemente, o Sardinha, ele deu a honra pra gente participar do projeto aí. É ele que vai finalizar as minhas poses, ele que vai me passar treinamento de pose e tal. E essa parte vai ficar com ele. Tem até um vídeo aí, uma entrevistazinha que eu fiz com ele rápido lá na Expo Nutrition. A qualidade do áudio não está muito boa, peço até desculpas pra vocês, mas lá era muita barulheira, então não deu pra ficar o áudio totalmente limpo. Mas roda aí, confere aí. E aí, fã dos marombeiros, pela melhora hoje, rapaziada, tô aqui com a lenda viva. Não, 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 para, 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 para. Então, rapaziada, queria apresentar pra vocês que não conhecem ainda, grande mestre Sardinha, novo integrante do projeto Cresce Leléu. Obrigado. Sardinha, você que acompanhou essa parte do projeto, que o Felipe te mostrou lá, como que você acha que a gente vai conseguir trabalhar aí dentro? Velho, eu não acredito num trabalho que seja diferente, isso é verdade. Sim. Vou dar um exemplo, vamos fazer alguma coisa, falar sobre creatina, vamos falar sobre o treino FST7. Fala a verdade, não tem segredo. Sabe por quê? Porque quando você fala a verdade, fica fácil de ele falar, fica fácil de você falar, fica fácil de ele filmar, não fica uma verdade que fica especulativa em cima de uma gangorra, entendeu? Sim. Será que eu tô certo? Será que eu não tô? Não, fala a verdade, acho que é verdade. Você aprendeu, porque aí você mostra de forma do mundo, e aí fica fácil de você falar, você vai beijar, entendeu? As pessoas que eu falo comigo, velho, não tem nada de mestre, eu sou um cara que sou especialista nisso, porque eu amo, sou apaixonado. Aí é questão de respeito, você é nosso mestre, não é? A gente tava falando da parte do projeto, e a gente tava preparando ele pra estrear no final do bebê do treino, e eu tinha conversado já com o Zardinha, o bebê do raposo, que eu tô lembrado, porque ele é um cara que, ele lembra das coisas do sul americano, ele, a gente conversou, a gente tinha um dia lá pra fazer as coisas, na parte de poses, na parte de final, a gente vai lá na academia dele, pra ele fazer as coisas, mas pra ele fazer as coisas. A gente não existe o menor posador, ressalto aqui, não existe o menor posador eu até hoje, por 10 anos que eu tô dentro da nave, junto com o Malto Eu hoje, e te manda um abraço pro pessoal, manda um abraço pra eles, pô, é uma saudade pro seu, Olha só, nada disso. Tem o Norton Murayama, que pra mim é o melhor aposador. Manilão de Ponche posa pra caramba. O Dilon Batista posa pra caramba. Isso é isso. O cara posa pra cacete. Faz umas cobrinhas. Ah não, é outra história. Sardinha posa clássico. Eu não tenho vergonha na cara. Pode ficar meia boca de fora, eu posso mesmo. Arranca a roupa de meu, eu rambo. Então rapaziada, pra não tomar muito mais tempo dele, Sardinha, eu queria te agradecer, cara. Vai ser uma honra ter você junto com a gente pro projeto. Eu vou fazer com o maior prazer. Você que viu agora o shape, com o vídeo e com o peça. O que você pode me falar que acha que pode melhorar de primeira? Eu precisava ver você posar. Sabe por quê? Porque quando eu vejo o shape em geral, primeiro de tudo, não faça nada mais que o trapézio. Não faz nada. Não faz encolhimento de ombro, não faz remada alta, fechada e alta. Não faça. Não faça encolhimento do escapular, nem elevação do escapular. E nem faça elevação lateral glúteo pra baixo. Porque o teotrapézio é hiperdesenvolvido. O teotóide lateral tem a tendência a ficar fundo. E aí você perde o shape, o shape. Porque a gente sempre tem balanço. Gente, isso é ponto pacífico. Tem que fazer a lateral com as pênis dorsais abertas. Que aí você faz meio movimento e só trabalha as pontas do ombro, e não a parte alta. Que aí vai fugir do dormóide através. E aí vai trazer a sensação de andar na cara. Pernão, eu posso até não ganhar. Mas eu vou chegar bem pra caralho graças a esses caras daqui. Sardinha. Muito obrigado pela humildade. Então eu acho que era isso, cara. Eu acho que essas são as perguntas mais frequentes que o pessoal faz. Sobre o projeto aí. Queria agradecer o Sardinha por esse trechinho que ele deu a atenção dele pra gente. Agradecer também a participação dele no projeto Cressa Léo. Que no final do projeto ele vai entrar fazendo as coisas aí. E eu acho que pro vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, você sabe que faz isso. Pode clicar no gostei aqui embaixo. E compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais. Porque ajuda pra caramba na divulgação. Quer dar alguma sugestão? Mandar alguma dica? Comenta aqui embaixo nos comentários. Ou manda no e-mail que tá aqui na descrição também. Lembrando que se você quiser comprar regatas pra musculação. Camisetas pra musculação. Com preço top. E com frete grátis pro Brasil inteiro. Tá aparecendo o link na tela agora. A loja é hipertrofiano. Eu disse o frete é grátis pro Brasil inteiro. Não tem exceção. Mas como eu disse, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês quinta-feira que vem. Quinta-feira também teve vídeo. Confere aqui em cima. Tá em algum lugar o vídeo aí. Valeu, falou e fui!